Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós mostraremos para vocês o maior Cusco aqui do Canadá e atrás de nós está a cidade de St. John's que fica aqui na província de Newfoundland e Labrador Música E para quem não sabe o Cusco é uma grande rede de supermercados aqui da América do Norte e para você entrar na rede de supermercados você precisa ser membro, então para isso você pode fazer uma membership essa daqui é a nossa membership, eu até vou deixar aqui para vocês algumas opções de memberships que você pode estar fazendo para não só comprar no Cusco, mas também usufruir de todos os serviços disponíveis pela rede Música Para quem sempre tem dúvida se trazem ou não as panelas do Brasil Olha só, tem um jogo de panela de 10 peças aqui no Cusco R$ 249,99 São essas panelas aqui, bem interessante Olha só, quais são as panelas que vêm nesse conjunto E aqui do lado também, essa daqui é da Kirtland também É preta, olha só como são as panelas Bem interessante R$ 179,99 E também vem com 10 peças Logo aqui tem essa marca, ó Lagostina 11 peças, essa marca é muito conhecida aqui no Canadá R$ 129,97 E assim são as peças desse conjunto de panelas da Lagostina Olhem só para vocês terem uma ideia O que que vem dentro da caixa E é por R$ 129,97 Essa daqui também é uma marca muito famosa, né Tá R$ 199,99 Uma forma dessa daqui Não sei se vocês já ouviram falar Mas ela é muito conhecida aqui no Canadá Foi feito na França E da mesma marca tem esse conjunto aqui, ó De canecas de cerâmica São seis canecas por R$ 79,90 Então olha só como que são as canecas Esse aqui é um demonstrativo, ó Muito resistente São de cerâmicas E o conjunto com seis tá R$ 79,90 Aqui do lado também tem conjunto de copos, ó 16 peças de copos 8 unidades de quase 500ml E 8 unidades de 561ml R$ 19,90 São esses dois copos aqui, ó 8 unidades de cada 16 peças R$ 19,90 E aqui também tem sido cada vez mais comum Você instalar essas campainhas eletrônicas, ó R$ 189,99 E essa daqui Você instala na sua porta E ela vem com câmera Você consegue conversar Tem como tirar foto Night Vision Bem interessante E essa daqui está R$ 189,99 E é fã de Smart Home, ó Esse daqui, o Google Nest Que ele é com termostato, né Olha só Esse daqui Muito comum aqui no Canadá Está R$ 339,99 Então agora os produtos da Apple Eles não vêm mais com esse carregador Então pra você adquirir um carregador desses Aqui no Costco Ele está R$ 39,99 Isso é válido pro Costco Aqui de St. John's Se você já viu em algum outro Costco do Canadá Diz aí se esse preço Ele é mais caro Ou mais barato Na sua cidade E aqui no Costco Não vende apenas verduras Frutas Coisas que vendem Em mercados normais Mas também tem, ó Esses objetos pra casa Tem essa poltrona de couro Tá R$ 899,99 Vou mostrar ela aqui pra vocês Olha só como que é a poltrona E logo aqui do lado Tem também um sofá Olha esse sofá aqui Tá R$ 1.999,99 Vem em formato de L Já vem com essa poltrona aqui na frente Parece ser bem interessante E seguindo aqui Deixa eu até mostrar pra vocês as medidas, né? Pra quem se interessar Essas são as medidas E seguindo aqui Olha só quanta coisa que tem pra casa Aqui tem o abajur, ó R$ 169,99 Aqui tem esse outro aqui Por R$ 99,99 Tem muita coisa Muita coisa mesmo Esse daqui, ó Um rack pra você colocar na sala R$ 649,99 Tem um outro modelo de sofá aqui também, ó Olha só que bonito esse sofá É no mesmo estilo do outro, né? Em L Esse daqui tá R$ 2.799,99 Encontrei aqui também essa beliche Olha só R$ 849,99 Então tem a cama pra criança em cima Tem a escadinha ali do lado também E a cama embaixo Essa cama é um pouquinho maior E essa daqui é menor Essa daqui são as especificações Uma outra coisa que eu aprendi aqui no Canadá É o tal do fire pit Que eles colocam algo pra fazer marshmallow, né? Então aqui no Costco tem esse daqui Esse fire pit E ele está por R$ 499,99 Por aqui já estão publicando as fantasias de Halloween E olha só a fantasia que tem aqui, ó Tem uma fantasia de bombeira Eu vou pegar aqui pra vocês Ó Mini bombeirinho Essa fantasia tá por R$ 29,99 Vem até com o capacete Olha só que graça O capacete O machadinho E o rádio aqui, ó Mini bombeiro E aqui no canal tem vários vídeos de Costco E um deles em especial É o vídeo que nós gravamos na província do Quebec Porque lá é permitido a venda de bebida alcoólica nos supermercados Então no Costco existe uma parte onde são vendidas bebidas alcoólicas Já nas outras províncias Aqui em Newfoundland, por exemplo Não são vendidas bebidas alcoólicas Só achei bebida zero aqui, ó A Heine tem 0% de álcool R$ 29,99 E aqui do lado tem a Budweiser Mas também é zero, ó Tá R$ 24,99 E 24 latinhas E olhem só o preço da batata Isso daqui é produto do Canadá Tem esse pacote aqui E é vendido em todo o Costco Olha só quanto que vem dentro do pacote 2 kg, 270 gramas E tá por R$ 6,99 Já esse outro aqui Que ele é um pouco maior Ele tem 6,800 gramas Tá R$ 8,99 E um outro detalhe bem interessante É que muitos produtos Eles não são do Canadá Eles vêm de outros países Então, por exemplo, esse abacate aqui Ele vem lá do Peru Olha só, produto do Peru E ele está por R$ 7,99 Vem um pacote de 5 unidades E pra quem gosta de gengibre E fala que não vai ficar sem gengibre Olha só, quanto que vem nesse pacote aqui Esse é um produto da China E ele vem com 1,360 gramas Ele está por R$ 6,99 E esse daqui é um produto Que tem em todos os Costco Esse daqui é um pacote com 6 pimentões E tem em todos os Costco Todos que eu já passei Seja Ontário, Quebec Nova Escoxa Todos tem E tá por R$ 7,49 Exatamente o mesmo preço Em todas as províncias E no Costco Sempre tem uma variedade de tomates Esses aqui são tomates cerejas São coloridos, né? Ele está por R$ 6,99 Vem quase 800 gramas de tomate Aqui do lado tem o nosso tradicional, né? O tomatinho cereja Esse daqui, inclusive, ele é orgânico Esse daqui vem 907 gramas E ele está por R$ 7,99 E aqui do lado tem esse outro aqui Que vem com 907 gramas também E dá R$ 5,99 É esse tomatinho aqui E o Costco sempre tem produtos Bem interessantes Como, por exemplo, esse wrap aqui Que ele é feito de É com cauliflower Mas ele é com cauliflower Cove flor, né? E com ovos Ele é gluten free E está por Deixa eu ver R$ 11,49 Vem com R$ 280 gramas E aqui embaixo tem beterraba Olha só Quem acha que não tem beterraba Aqui no Canadá Tem beterraba orgânica Ela vem desse jeito aqui Já vem descascada E está R$ 6,99 Tem melancia também Aqui em Newfoundland Ela vem lá dos Estados Unidos É sem semente Está R$ 8,99 Essa melancia aqui Ela não é tão pequena Compara com o tamanho da minha mão Não é tão pequena assim Porque às vezes vem aquelas mini Que são bem pequenininhas É que não é tão pequena assim E aqui do lado Olha só o que tem Tem pêssego Pêssego lá nos Estados Unidos Também R$ 1,360 gramas E está por R$ 11,99 Tem aqui do lado também Várias outras frutas E uma parte que eu gosto muito Aqui no Costco Essa infinidade de queijos Deixa eu tentar mostrar pra vocês Quanto queijo que tem aqui E essa é apenas uma parte de queijos E tem esse queijo aqui Está R$ 5,99 Tem 200 gramas É um queijo Blue Cheese Tem outros aqui embaixo também Tem o Brie Olha a quantidade de queijo Brie Tem como escolher aqui O queijo Brie que você quiser Esse queijo aqui também Ele é muito interessante Esse é o queijo que eles servem Dentro da Via Rail É muito interessante Esse aqui R$ 17,99 também Um queijo bem clássico Golda Tem vários Vários tipos de queijos Aqui pra você escolher O queijo Brie Esse queijo aqui R$ 8,49 R$ 500 gramas Esse daqui Esse queijo aqui R$ 8,49 Eu sei que lá no Brasil também É bem caro esse queijo E o preço está dentro Do preço que eu encontro Em todos os outros Coscos Em todas as províncias Que eu já passei E inclusive aqui no Canadá Eles costumam levar queijo Pro trabalho Olha esses queijos aqui Pequenininhos E vem esse pacote aqui Cheio de queijo Tem 28 unidades Tá R$ 13,29 Então são 28 unidades De 20 gramas Desse queijinho Por R$ 13,29 E olhem o preço da carne moída Aqui em Newfoundland Tá R$ 9,49 É o preço do quilo Da carne moída Olha só o que vem Embaladinho desse jeito Aqui do lado Tem a orgânica Carne moída orgânica E tá R$ 25,99 O quilo da carne moída orgânica Aí tem vários tipos de carnes Por aqui Olha só Tem esse daqui também Tá R$ 44,99 O quilo Inclusive ó Tá com 25% off E aqui tem várias outras carnes Vamos tentar achar a picanha por aqui Olha só Achei só a picanha fatiada mesmo E tá R$ 23,99 O quilo Que é a Top Sirloin Cap Quando vem o pedaço inteiro É a Top Sirloin Cap Hole Mas eu só encontrei essa daqui A fatiada Nos outros Coscos eu tava encontrando a grande Mas eu já ouvi dizer Que agora eles só tão Tendo essas fatiadas aqui Olha aí só O preço do salmão Aqui Esse daqui é o sem pele Tá R$ 26,99 Olha só como que é a embalagem Aqui do lado tem mais Essa daqui é a parte onde ficam as carnes Esse daqui ele tá R$ 29,99 Esse daqui é sem antibióticos Deixa eu mostrar pra vocês aqui A etiqueta E aqui do lado tem outros Esse aqui já é com pele Mas tá R$ 19,99 O filé Olha no peito de frango O preço dele aqui O preço por quilo tá R$ 13,49 Tem essas marcas daqui Da Kirpan Aí do lado aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tem esse daqui também Esse daqui é a febre nacional Chicken Wins Que tá R$ 10,99 O quilo Dazinha de frango Aqui no costo de Newfoundland Esse aqui é o preço Do frango inteiro São três frangos inteiros R$ 6,49 Ele vem dessa forma aqui Nessa Muito plástico São três frangos inteiros aqui Por R$ 6,49 E essa parte do costo Eu gosto muito também Que é a parte das comidas prontas Então esse daqui Que é o frango no estilo oriental Ele está por R$ 10,69 O quilo Aí tem esses outros kits prontos Já vem com molho Vem com o macarrão E com o queijo Também Bem interessante Olha só gente Esse aqui é um clássico do Cusco Esses brownies aqui É o Two Bite R$ 8,99 Tem R$ 1,360 É muito brownie Muito brownie mesmo E o preço é exatamente o mesmo De todas as unidades do Cusco Que eu já vi R$ 8,99 E aqui fica uma sessão De bolos prontos Então se você tem uma festa de aniversário Enfim Vai receber alguns amigos Você pode encontrar bolos prontos Aqui no Cusco Esse aqui está R$ 16,99 Olha só que bonito Deixa eu mostrar pra vocês Mas tem várias opções Esse daqui é o tiramisu É uma sobremesa É tradicional italiana E olha só o tanto de tiramisu R$ 16,99 Aqui embaixo tem outras Até bolo de aniversário Aqui ó Happy Birthday R$ 15,99 Tem esse bolo aqui Já decorado Tem outros bolos aqui também Esse daqui ó Bolo de cenoura Esse aqui é o bolo de cenoura deles Que é o Cheesecake R$ 24,99 Esse daqui é o Cheesecake É tradicional deles também Com Strawberry Tá R$ 17,99 Esse Cheesecake aqui É gigante Não sei se vocês conseguem Mensurar o tamanho dele Mas é gigante Gigante E aqui Tem outras sobremesas também Strawberry Cream Tees Esse daqui Tá R$ 4,99 E essa sessão inteira São de pães Então tem vários tipos de pães Com glúten Sem glúten Com grão Sem grãos É muito 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 Tipo de pão Mesmo E o tanto Que tem de produto de limpeza Não é brincadeira Olha só Esse aqui são os paninhos Que a gente acaba colocando Estilo como se fosse rodo Deixa eu mostrar pra vocês Esse é o Swiffer Você coloca embaixo Aí você faz o mop É como se fosse um rodo Você só acopla Isso aqui no rodo E passa o pano Então esse daqui Essa caixa inteira Está por R$ 8,49 Então essa é a sessão Dos produtos de limpeza Olha só Aqui tem o pinho sol Olha só O pinho sol Esse daqui Mostrar pra vocês Olha só o tamanho Do pinho sol Tem 5 litros Pouco mais de 5 litros E tá R$ 7,99 Aí olha só Como que é a sessão Dos produtos de limpeza Esse aqui são paninhos Desinfetantes Tá R$ 19,99 Vem 6 unidades 6 rolos Com 100 wipes 6 paninhos Que são esses daqui Você vai encontrar Na Dolarama também Muito provavelmente Aí tem o Lysol Que é como se fosse Um desinfetante Esse aqui está R$ 7,99 Esse aqui que é um spray Também Lysol Desinfetante R$ 2,539 Prestem atenção Nesse produto Prestem atenção No que eu vou falar agora Se na sua casa Tiver banheira Se no teu apartamento Tiver banheira Se na tua casa Tiver banheira Aqui no Canadá Compre esse produto aqui Tem vários lugares Mas aqui no Cusco Tem o melhor Custo benefício Você apenas passa Um pouco disso Na banheira E espera Na maioria das vezes Você nem precisa esfregar E ela limpa Perfeitamente A sua banheira Então esses 4 aqui Eles estão aqui no Cusco Por R$ 11,49 Vale a pena Lembra que eu mostrei Para vocês os paninhos É desse rodo Aqui que eu estava falando Olha como é que é o rodo Tem aqui do lado Esse daqui É o rodo E você coloca O paninho Embaixo Então é como se fosse Esse daqui E ele todo O kit todo Está R$ 13,99 Dá para acreditar R$ 13,99 Você consegue comprar Esse kit De rodo Aqui no Cusco E olha só gente Esse kit aqui Ele vai mudar O seu jeito De limpar a casa Aqui no Canadá Ele é como se fosse Um rodo E tem essa parte Aqui de pano Quando você for limpar a casa Você só molha aqui Na água Que você vai colocar Desinfetante Passa aqui Aperta Ele vai torcer E secar Aí você passa O pano Limpando a casa Ele é excelente E esse kit aqui Está por R$ 39 Isso aqui É outra coisa Que se você vier Para o Canadá Eu acredito Que você vai começar A usar Que são os saquinhos Ziploc Você coloca o sanduíche É fruta Enfim Facilita bastante A sua vida E aqui tem Quatro caixas Com 150 bags Por R$ 16,79 Outra coisa Que eles usam Muito aqui no Canadá São essas bolinhas Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Para vocês ver O tamanho Que é isso aqui Tem um quilo De bolinhas E você coloca isso No momento Que você estiver Lavando a sua roupa Dá um cheirinho Assim ó Muito bom Muito bom Muita gente Acaba usando isso Para substituir O amaciante Usam essas bolinhas Aqui E está R$ 19,99 Outra coisa Bem interessante São essas folhinhas Aqui Eu acredito Que você já Tenha ouvido falar Essas folhinhas Aqui que você coloca Na sua secadora Para eliminar A estática Dessa marca Dessa marca Em específico Eles falam Que eles ajudam Nos wrinkles Na roupa amassada E na estática Também E um sabão Muito utilizado Aqui É esse daqui Que está R$ 23,99 Que diz que ele Dá para 131 ciclos De lavagem Que é esse daqui Tide Esse daqui Ele está por R$ 23,99 R$ 23,99 E aqui também Você pode comprar Um lanche Depois das suas compras O Hot Dog R$ 1,50 E olha só Como que é Aqui Olha o Hot Dog Já peguei um Vou ali no refil Para pegar A Pepsi Também Vou mostrar para vocês Como é que funciona Você vem aqui Nessa máquina E você pode escolher Qual deles Você vai querer A gente Acabei de abastecer Aqui no posto do Cusco Vou pegar Meu recibo aqui Está R$ 1,44 A gasolina Aqui Em St. John's Lembrando Que a gasolina No posto do Cusco Ela é bem mais barata Do que nos postos regulares Cerca de R$ 0,10 Mais barata E olha só Como que é O posto aqui Então esse é o maior Cusco Do Canadá E ele está localizado Aqui na província De Newfoundland E inclusive Ele é o único Cusco Aqui da província Por isso Que ele é tão grande Porque ele atende Toda a ilha E muita gente Acaba viajando Para vir comprar Aqui no Cusco E ele está localizado A cerca de 12 km Da região central Da cidade Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like Aqui para nós E também De se inscrever Aqui no nosso canal Eu estou fazendo Uma viagem exploratória Por todo o Canadá E eu estou mostrando Coisas importantes De cada uma Dessas cidades E se você quiser Saber um pouco mais Sobre essas cidades Que eu estou visitando Aqui no Canadá Você também pode fazer Parte da nossa Área de membros Tem um botão Aqui embaixo Escrito Seja membro É só você clicar nele E então você vai fazer Parte da nossa Área de membros E receber conteúdos Exclusivos Sobre essa nossa Viagem exploratória Pelo Canadá E nos vemos No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.